Oi, meu nome é Ana Luísa de Moraes Borrais, tenho 18 anos e sou de Brasília. Sou intercambista do Distrito 4530 e estou no México, pelo Distrito 4195. Hoje faz sete meses que eu estou aqui no México e a minha experiência está sendo incrível. O México é um país lindo, cheio de cultura, cheio de história e a gastronomia é incrível. As pessoas aqui no México são muito acolhedoras, são muito amáveis e muito calorosas, assim como no Brasil. Eu me sinto muito acolhida aqui e isso faz a minha experiência incrível. O México é um país muito diferente, mas eu não me arrependo de ter escolhido ele para fazer intercâmbio. Esse ano com certeza é um dos melhores anos da minha vida, que eu vou levar para sempre comigo no meu coração. Eu estou amando estar aqui, eu estou amando fazer intercâmbio pelo Coker. Eu fui muito bem acolhida desde o primeiro dia que eu cheguei, pela minha família e pelo meu clube anfitrião. A minha família é incrível comigo e sempre me trataram como uma filha. E eles vão sempre ser os meus pais mexicanos. Eu tenho um carinho muito grande pelas minhas famílias que eu tenho aqui e pelo meu clube. O meu clube é constituído só por mulheres e elas são minhas tias aqui no México. E sempre me tratam com muito amor e carinho. Sempre fazemos atividades com o roteiro e são atividades maravilhosas que enchem o meu coração de alegria. Como uma vez que nós fomos no hospital da criança para fazer cirurgias de lábio leporino. O México é um país incrível, que te traz muitas oportunidades. É um país lindo. Eu já viajei muitas vezes aqui no México e tive a oportunidade de conhecer mais de sete estados. Conheci a capital do México, que é um lugar lindo. E sim, para muitos que perguntam, também conheci a cidade que foi inspiração para o filme Viva a Vida é uma Festa. E é simplesmente incrível. É lindo. E sim, também, o Dia dos Mortos é assim como vemos e imaginamos. É uma cultura linda. O México é um país que me deixa sem palavras. E eu estou amando estar aqui.